A Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, inaugurou hoje, em Lamego, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, uma estrutura que vai funcionar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Sónia Pereira, Presidente do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações, e João Monei Paiva, Presidente do Politécnico de Viseu, assinaram o Protocolo de Cooperação entre as duas instituições. O Politécnico de Viseu pretende ser importante para a região, para o país e para o mundo, mas por esta ordem. Ou seja, em primeiro lugar, temos de ser importantes para a nossa região. E este é um serviço que com certeza é importante para a região. É para a região de Viseu, é para a região de Lamego. E é sobretudo hoje que estamos aqui em Lamego que devemos pensar de que forma é que vamos conseguir concretizar esse apoio, porque o Politécnico de Viseu pretende também, em Lamego, conseguir trazer estudantes. Esta situação interrompeu um pouco a nossa estratégia de captação específica de estudantes internacionais, por razões óbvias, mas que retomaremos logo que isto esteja resolvido. E este instrumento, este apoio, este serviço será uma parte importante para que também os estudantes, quando chegarem de outras nacionalidades, outras culturas, de outras vozes, de outros contextos, possam ter aqui esse apoio. A Ministra do Estado e da Presidência salientou que Portugal só conseguirá enfrentar o desafio demográfico com uma aposta nas migrações. Uma aposta nas migrações ordenadas, seguras e com uma aposta na integração destas populações. Portugal não voltará a ter o número, os níveis de natalidade que já teve, como nenhum país desenvolvido voltou nos tempos modernos a ter os níveis de natalidade que teve no passado. E por isso precisamos de olhar para o tema das migrações com olhos diferentes do que outros países olham, e isso em Portugal é verdadeiro, e também com uma aposta clara de que cada pessoa que recebemos em Portugal recebemos dando-lhes as garantias básicas da integração. E as garantias são, desde logo, falar a nossa língua, em segundo lugar ter os documentos em ordem, como normalmente se diz, portanto ter a situação regularizada, ter o acesso aos serviços públicos e à proteção social de que todos precisamos, e também ter o acesso a percursos de qualificação que permitam que cada um procure o seu caminho e concretize os seus sonhos e contribua também para o desenvolvimento do nosso país. Aproveitando a presença da Ministra, Ângelo Moura solicitou o apoio do Governo para os investimentos estratégicos para o Douro no domínio das acessibilidades que deverá integrar o Plano de Recuperação e Resiliência. Nós precisamos que neste plano ambicioso de recuperação e resiliência, trazendo e dinamizando a atividade económica, nós precisamos de incluir também aqui intervenções a esse nível. Sei que não é decisão única do Governo português, obviamente temos regras europeias a respeitar, mas precisamos do contributo do Governo na definição e no encontrar de objetivos que eventualmente nos possam permitir municípios fazer intervenções de melhor qualidade de vida das nossas populações, nomeadamente nas suas vias. Refira-se por último que os centros locais de apoio à integração de migrantes ajudam à internacionalização do ensino superior e que o Governo espera que 25% de estudantes em 2023 sejam estrangeiros.